Tá certo. Pode tu vir. Pode podcast do Papai Joel com o Adri Santos. Fala galera, fala papai. Gente, hoje começa o campeonato carioca nesta terça-feira com o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu. O rubro negro vai com o time reserva porque os campeões brasileiros estão de folga. Vamos perguntar ao papai se é exagero dizer que o Flamengo é o favorito para conquistar o tricampeonato ou podemos dizer que é obrigação falar com a gente, papai Joel? É romântico, sabe? Essa competição é muito romântica porque atinge todos os bairros do Rio de Janeiro que conseguiram colocar o clube. É pena que você não vê mais bom sucesso lá ali, a São Cristóvão, o Madureira, sei lá. Bom sucesso tá, é. América não. América, porra. América depois que saiu daqui do andar aí, teve uma queda muito grande. O Itacais, americano, enfim. Mas o campeonato carioca, uma vez eu perdi o título por causa disso. Os clubes grandes começam o primeiro turno com a equipe reserva e depois vai faltar lá no final. É bacana, eu vou acompanhar. Começa com o Flamengo e o Novo Iguaçu. O Novo Iguaçu sempre tem... Faz um bom timezinho, eles lá. Eles têm um bom local de treinamento. Eu já fui, já joguei lá. Nesse começo, apesar do Flamengo ter um grupo muito grande, bom, porque o time do Flamengo é bom mesmo sendo o segundo grupo. Mas eu acho que vai começar a passar um pouquinho de dificuldade, apesar que o time pequeno estão com muita dificuldade esse ano por causa dos patrocinadores. Mas vamos acompanhar, nós estamos atentos, estamos on e vamos aí andar por esse Rio de Janeiro afora. E aí, a pergunta que nós fizemos aqui, o Flamengo é o favorito mesmo? A gente pode dizer que é obrigação ou não tem nada disso? Tem um negócio de obrigação. Que ele tem uma vantagem, porque foi campeão brasileiro, como é que ele vai ter vantagem de um campeão brasileiro de disputar o campeonato carioca? Mas tem a rixa, né? Tem a rixa. Tem a Inhaca aqui, com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo. Tem os jogos que engrossam contra o time pequeno. Apesar que o time pequeno hoje, a maioria deles não estão jogando dentro do seu estádio. Mas tem a Inhaca. Tem a Inhaca local, a godação local. E você sabe como é que é, né? Isso pesa no final das contas. Tá certo. Papai, analisando os times de menor expressão, né? Que vão estar nessa competição. Você acha que esse ano pode ter alguma surpresa? Ou no final vai acabar ficando mesmo entre os quatro grandes, né? Flamengo, Básco e Botafogo? Olha, eu acho que vai ser muito difícil ter surpresa, porque o campeonato desse ano vai ser direto. Ponto escorrido. E com ponto escorrido, você não anda entre Rio e Janeiro todo. Porque é difícil jogar nas casas dos times pequenos. É difícil você ir no campo do adversário. E hoje eles fizeram uma maneira de jogar que as equipes consideradas grandes, elas não vão no campo das equipes pequenas. Então vai dar a lógica, quer dizer, quem tá com o melhor time no momento? É o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo com esse time milionário e o Fluminense esse time que ele armou, que fez uma bela campanha no Campeonato Brasileiro e eu acho que vai fazer uma bela campanha no Campeonato Estadual. Tá certo. É isso aí. Obrigada, papai. Gente, amanhã a gente tá de volta. Papai, peraí, dá um palpite pra gente ter um jogo de logo mais. Ah, eu acho que o Flamengo vai vencer. Não posso dizer quanto, porque senão eu vou virar vovó de Ná aqui, adivinhando. Às vezes eu dou um pitacuzinho de leite, mas eu acerto muito pouco, cara. Como eu sou mau nisso. Acerto pouco pra caramba. Pô, eu tô igual aquela música. Eu atirei na lua e acabei acertando as estrelas. Eu atirei na lua e acertei nas estrelas. Eu sou fã desse rapaz. Eu atirei na lua e acabei acertando as estrelas. Ele é bom. Você canta bem, você canta muito bem, papai. Talentoso. Tá bom. Obrigada. Obrigada, galera. Obrigada, papai. Obrigado, galera. Vamos conectar e vamos nos acompanhar, que esse campeonato vai ter algumas surpresinhas de resultado nesse começo de campeonato. Porque os clubes pequenos estão trabalhando há mais de um mês. E os clubes grandes estão saindo de uma maratona de campeonato brasileiro e muitos desgastes, principalmente psicológicos. E outros, principalmente como Vasco e Botafogo, estão passando um momento muito difícil dentro da sua história. Muita atenção. Então, galera, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que a gente vai comentar tudo. Deixe seu like, seu comentário, que o papai já vai responder tudo. Papai, obrigada. Obrigado a todo mundo. E essa competição é o Curito. Não é à toa que tem aqui no nosso histórico oito campeonatos. O Curito. É o que? One, two, three. Vem com a gente!